No próximo dia 28 de agosto, Araguari completará 124 anos de emancipação política. E para comemorar essa grande festa, a TV Vitoriosa, as Rádios Vitoriosa M, a Mania FM 89,7 e também o Portal WIP estarão promovendo uma grandiosa festa para celebrar este dia muito importante. O palco para o grande evento já está sendo montado aqui bem em frente ao Palácio dos Ferroviários, sede atual da Prefeitura Municipal de Araguari. O grande evento acontecerá dia 27 de agosto a partir das 20 horas e vai até a meia-noite. Grandes duplas confirmadas da região e bandas estarão presentes. A gente vai fazer um grande show, tem muitas atrações aqui como Soari, Luiz Fernando e Fabrício, Roberto e Tiago para vocês. A gente preparou um grande evento, um grande show, a gente está muito feliz de participar desse evento e vai dar tudo certo. Chega de ser, agora é pra valer, você não precisa sofrer, precisa me mudar. Chega de ser, agora é pra valer, você não precisa sofrer. Chega de ser, agora é pra valer, você não precisa sofrer. Chega de ser, agora é pra valer, você não precisa sofrer. Chega de ser, agora é pra valer, você não precisa sofrer. Chega de ser, agora é pra valer, você não precisa sofrer. Chega de ser, agora é pra valer, você não precisa sofrer. Chega de ser, agora é pra valer, você não precisa sofrer. Chega de ser, agora é pra valer, você não precisa sofrer. Chega de ser, agora é pra valer, você não precisa sofrer. Chega de ser, agora é pra valer, você não precisa sofrer.